Mundo Cooperativo. Oferecimento. Cicobi. Mais que uma escolha financeira. A solução ideal para seu negócio. E Sistema OCB Espírito Santo. Conectando histórias. As flores do Caparaó encantam o Espírito Santo e o Brasil. E começou como hobby. Depois cresceu bastante, foi aumentando e passou a ser uma parte comercial da produção de flores na propriedade. No mês dedicado às mulheres, tem aula de empreendedorismo feminino. São quantos investidores, Cris? São 30. São 30 investidores. Nós temos um grupo hoje com eles. Existem planilhas de acompanhamento e eles estão comigo ali full time. O Mundo Cooperativo desta semana está uma delícia, com uma receita de camarão no coco. Coco preparadinho aqui, vocês colocam até um camarãozinho. Para enfeitar, para dar aquele charme, aquela foto que as pessoas gostam de tirar. Venda nova do imigrante deu o pontapé para as comemorações dos 150 anos da imigração italiana na cidade. A Matriz São Pedro ficou lotada para o início da tradicional comemoração dos 150 anos da colonização italiana em venda nova do imigrante. Um momento muito rico para reviver tudo aquilo que os nossos antepassados passaram para chegar até aqui. Então, toda a luta, toda a fé, toda a força, toda a coragem que eles tiveram naquela época, nós vamos estar revivendo hoje. Essa Santa Missa é para, de fato, realçar a beleza de um Deus que acompanhou essa travessia e a fé que eles trouxeram e preservaram juntamente com a cultura e que deram sentido à vida em meio às tristezas, mas, sobretudo, nas alegrias que eles alcançaram nessas terras estrangeiras. É muito orgulho para nós lembrar os nossos avós, os nossos pais, o que eles fizeram aqui para esta comunidade. Mostrar um pouco o valor que os nossos avós trouxeram para essa comunidade, a coragem, o trabalho, carregamos as coisas nas costas. A missa especial foi iniciada com a entrada das bandeiras do Brasil, Estado, Município e do Círculo Trentino de Venda Nova do Imigrante, conduzidas por descendentes de famílias que chegaram ao município para morar e trabalhar em terras capixabas. A celebração foi inteiramente realizada em italiano. Na hora do ofertório, a representação contou a história da colonização. Foram ofertados equipamentos e ferramentas utilizadas pelos imigrantes para desbravar a região. Destaque para o Coral Santa Cecília, que também completa em 2024, 80 anos de tradição. E é o coral mais antigo em atividade no Espírito Santo e patrimônio material do Estado. A apresentação dos cânticos entoados emocionou os presentes. São vozes maravilhosas. Eu cheguei há pouco tempo no coro. O coro tem uma estrada de uma história lindíssima, com conceitos fora do país. Foi fundado por imigrantes e hoje nós estamos dando uma nova roupagem para o coro, uma nova formação. Seu Romualdo é um dos participantes mais antigos. Ele está no coral há 60 anos. É metade da minha vida, né? Metade ou mais da minha vida. Eu me dediquei a esse trabalho, sempre na frente ali, com muita dificuldade, porque eu era um autodidato. Eu aprendi muito pouca coisa de menino, né? Então, o que eu fiz, o que eu aprendi, o que eu acabei de aprender foi aqui. Se parlo qualquer parola, que é dialeto ou veneto, se quantas pessoas que falam, me piace a parlarem. Agora, traduz pra nós, né? O que você falou? É, eu falei que quando eu encontro as pessoas que falam italiano, como aventurista lá através do sul do Brasil, eles falam nosso dialeto. Então, eu adoro conversar o dialeto vêneto. E para o padre Capixaba de Iuna, celebrar em italiano foi uma experiência única e um desafio. A gente que é estrangeiro, diríamos assim, não é fácil não, mas com força, com fé, com empenho, a gente abraça uma cultura, aprende, erra, mas mantém o caminho. O que não pode é desistir. É difícil achar uma comunidade tão unida e tão forte e tão próspera como a nossa. Após a missa em italiano e muitas, muitas fotos, a comemoração foi do jeito que o italiano gosta. Muita música e alegria para a tradição que permanece viva em venda nova do imigrante. As nossas tradições, elas são bem implantadas aqui, né? A gente segura o máximo que a gente pode, faz vários tipos de manifestações e o dia de hoje foi um dia, assim, único. A gente está aí tentando levar essa cultura que veio dos nossos antepassados, né? A raiz nossa, né? E aí, a comidinha está boa? Está muito boa, muito gostosa. Aceita? Pois é, e comemoração na comunidade italiana não pode faltar aquela polenta frita com linguiça preparadas na chapa do fogão à lenha. Delícia! A boa e velha receita do macarrão da nona. O macarrão caseiro, que eles faziam, junto com o frango. E aí, a canjinha que a gente serviu hoje à noite. E aqui, essa rosca, como é que é? Essa rosca, a nona, hoje, ela tem 94 anos, ela sempre explica pra gente que molhava-se a rosca, né? E pegava como se fosse a colher e comia. E teve também um dos momentos mais tradicionais de venda nova. Pra celebrar a data, teve até o militombo da polenta. Hum, e nem preciso dizer o quanto estava delicioso. Só de olhar essa fumacinha saindo da panela, dá pra imaginar o cheiro, né? Bom, tem aroma de tradição. Todo domingo nós fazemos uma cantarola italiana. Então, vem jovens, vem gente de todas as pessoas, gostam. E não é somente o descendente de italiano, é o vendanovense. Manter as nossas tradições e tá no sangue, não tem muita explicação pra isso, não. Viva a comunidade italiana! Venda nova do imigrante começou a ser colonizada por volta de 1892 por imigrantes italianos que chegaram nessa terra com uma cultura muito forte. Cultura essa que é perpetuada pelos seus descendentes até o dia de hoje. Intervalo na volta tem aula de empreendedorismo feminino. Olha só! Pra turma de casa ter ideia, quando a Cris fala na cremosidade, é isso aqui, gente, que nós estamos falando. Isso aqui é a cremosidade do café caramelo, tá? Sem corantes. Sem corantes. Produtos faturais. Isso foi uma coisa muito forte agora pro FDA, inclusive. Dizem que no mundo do empreendedorismo, há sempre uma caixinha replanta de surpresas, cheia de altos e baixos. E nessa caixinha, ninguém conhece melhor do que a Cris Páscoli, que é empreendedora. Idealizadora do café caramelo, que nós, capixabas, conhecemos muito bem. E eu tenho o maior orgulho de saber que essa nossa invenção está ganhando cada vez mais o mundo. É verdade, Cris. Seja muito bem-vindo ao Mundo Cooperativo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Isso. Sei que a agenda está lá, ó, repleta de compromissos, mas a Cris conseguiu um tempinho pra vir bater com a gente e também contar um pouquinho dessa trajetória, né, Cris? Com certeza, gente. Ainda mais falando, né, mercado capixaba, os nossos cafés são capixabas e é um orgulho muito grande poder estar levando o produto capixaba pro mundo agora, né? Então, te contando um pouquinho da nossa história, né, falando da caixinha de surpresa de empreender, gente. A empresa começou 11 anos atrás, dentro de uma dificuldade financeira pessoal minha, né, num outro negócio que eu tinha, meu ex-marido na época, né, a gente passou uma dificuldade, meus filhos eram bem pequenininhos e eu comecei a fazer eventos, organizar eventos aqui em Vitória e passei ser cerimonialista e um desses eventos uma pessoa passou a receita de um creme de café e eu era mestre de cerimônia nesse dia e eu peguei aquela receita, passei no microfone ali pra todo mundo que eu tive acesso também, anotei, sempre gostei muito de café, fui tentar fazer em casa no outro dia, ficou como se fosse um marshmallow, folha meio branca ali e aí eu insisti naquela receita porque eu achei que, né, não deu certo, eu guardei, passou uns três... Engaveteou. Engavetei. E continuei fazendo minhas coisas, minha vida, três dias depois eu passei um café preto, nosso cafézinho pretinho, misturei ali e aí ele ficou mais bíquido, mais cheiroso, mais forte, falei, opa, delícia, vou levar pra servir no meu evento do final de semana e eu levei e aquilo foi uma sensação, só que o que eu fiz? Eu passei a receita no microfone, eu fiquei seis meses passando a receita do nosso café, gente, no microfone, minhas primeiras clientes sabem disso. E aí, numa dificuldade financeira ali desses seis meses... Vem pegar como negócio. Isso, vou começar a vender, vou começar a ganhar o dinheiro, pelo menos pro dia a dia dos meninos. Dois filhos pequenos em casa, a gente sabe que tem aquela... Do dia a dia, aquela gotinha ali, né? E foi assim que eu comecei a café caramelo. E aí eu comecei a vender nos cinco potes no Facebook, depois dez, doze, vinte, cem. Quando a gente chegou nos cem, eu tomei um susto, foi um evento, vende cem potes. Opa! Tomei um susto, falei, epa, aqui tem um negócio. E aí eu parei de passar a receita pras pessoas e comecei de fato a vender de forma profissional. E aí é onde o empreendedor precisa começar a estudar, porque a gente... Eu não planejei. É muito no feeling, vai no início. No feeling. Mas aí você fala, não, pera lá, se isso aqui vai virar um negócio mesmo, vamos estudar. Então eu comecei a pesquisar na internet, na rede social, mesmo no Google, tem um milhão de coisas lá. Descobrimos, né? Fui pegando pessoas, então foi aí que apareceu várias pessoas, vários profissionais, que aí eu fui começando a entender que não tinha registro daquele produto no Brasil. Que não tinha marca registrada. E a gente começou a fazer tudo isso. E aí lançamos oficialmente, um ano depois, eu estava em São Paulo, se dando franquia. Franquiei o negócio. Comecei a vender franquia. E cheguei ali em 2001 com 50 franqueados. Nós estávamos no auge da Café Caramelo. Dois galpões, 600 metros quadrados. Ali na serra. Na serra. 50 franqueados. Aquela coisa toda bem forte. E aí vem o que em 2020? A pandemia. E aí nós quebramos. Sabe assim, gente? Aquela coisa de quebrar mesmo. Dor no coração, né? Dor no coração. Paralizou tudo. Paralizou tudo. E por que a Café Caramelo quebrou? Porque nosso principal canal de venda é eventos. Degustação de evento. Não tinha evento, gente. E uma coisa que as pessoas ficam agarradas é que a Café Caramelo, ela nasceu no Espírito Santo. Mas o nosso mercado não é aqui. Hoje, a Café Caramelo tem seis franquias no Espírito Santo. Sendo que no Rio nós temos 46. São Paulo. 59. Então. Esses dias eu estava em um evento em São Paulo e tinha Café Caramelo. Eu virei para o franqueado, mas eu conheço. Mas eu conheço. O que acontece? A gente cresceu a nível Brasil muito, né? Então as pessoas aqui no Espírito Santo às vezes não nos veem, não sabem o que está acontecendo com a gente, mas o nosso mercado está todo lá fora. E na época da pandemia já tinha acontecido isso. Então os nossos clientes já eram de fora. A gente quebrou mesmo. A gente foi para menos de um milhão, assim, em dois meses. E aí de fazer acordo com fornecedores, demitir funcionários, aquela coisa toda. Fiz isso. Fiz um planejamento ali de renovação, de gestão, renovação financeira e tudo mais. E aí eu comecei a atender revendedores no Brasil todo. Comecei a vender franquias no valor mais em conta, gente. Dar mais acesso às pessoas. Hoje nós temos 200 franquias em 21 estados. E eu estudei para poder franquear a indústria. Então nesses três últimos anos eu preparei a franquia da indústria. Ou seja, a gente que vai produzir o Café Caramelo lá. Isso. E aí eu inaugurei. Hoje nós somos sete fábricas no Brasil já. Em março do ano passado foram inauguradas essas unidades. E eu tenho hoje, sai do Espírito Santo o quê? A massa, o segredo. Um saco como se fosse uma massa de bolo seca. E lá o meu franqueado hidrata e invasa. Então nós passamos a ser realmente uma franqueadora. E os cafés saem daqui e vão para lá. Know-how de negócio foi todo passado. Como a gente validou tudo isso e deu tudo certo essas fábricas. E essas fábricas fazem a gestão também na nossa rede. Agora a gente está internacionalizando. 2024 começou, como a gente costuma dizer aqui no Espírito Santo, bombando. 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 Início nada mais nada menos do que o FDA. Que é a agência americana que regula a entrada de produtos no país. É isso. Falei besteira? Não, falou tudo certinho. Nós demos entrada no ano passado. Contratamos uma equipe lá em Miami. Estamos abrindo um CNPJ em Miami. Vamos começar uma operação em abril, nos Estados Unidos. Mas para que essa operação começasse, a gente tinha que ter o registro. E nosso registro saiu. Agora em janeiro, saiu o nosso registro. A gente está muito feliz. Estou segurando aqui para ver a entrevista inteira. Muito. Que delícia, gente. Porque ver toda a nossa história. Olhar para trás. Ver o que aconteceu com a gente na pandemia. E ver como a gente está hoje, sabe? Internacionalizando. Vamos vender fábricas, né? Abrir fábricas nos Estados Unidos, na União Europeia. Já estamos com as marcas registradas hoje em 102 países. Eu vou para lá em abril. Então. Será que eu vou conseguir experimentar já o café calamelo internacional? É capaz, tá? Quem sabe? É bem capaz. Quem sabe? Então a gente está fazendo todo um trabalho, assim, agora com um olhar, né? Bem de fora mesmo. Para ampliar mais ainda. E tenho muito orgulho de ser responsável em levar cafés capixabas, né? Porque por trás do café caramelo tem agricultores. Tem produtor lá. Tem produtor, né? Então eu não tenho fazenda, né? Não trabalho com isso. Mas você tem parceiros. Mas eu tenho meus parceiros. E de onde vêm os cafés? Então, hoje... Curiosidade. Curiosidade, né? O nome do fornecedor normalmente a gente não usa. Não. Mas eu tenho tanto fazenda quanto indústria. Então eu tenho uma parte que vem, de fato, de uma fazenda, tá? Aqui do nosso estado, da parte do sul. Agora eu tenho uma indústria que a maior parte dos cafés é comprada direto nessa indústria. É uma indústria parceira há muitos anos. Então vem dela. Até porque agora vai precisar de uma capacidade de produção muito grande. É verdade. Porque para começar a operar indústrias fora, eu preciso de ter parceiros mais fortes aqui. Volumes, né? Volumes, né? Então, é isso. Ô, Cris, posso confidencializar? Pode. Que lá atrás, quando o vulgo apresentador aqui era um mero repórter, eu promovi o evento. Ai. E graças a você, eu tive a oportunidade de ter o café caramelo no evento. Que bacana. Gente, é muito forte isso. A degustação. Eu costumo sempre dizer, não só para café caramelo, mas para todos os empreendedores de uma maneira geral. Ofereçam degustação. É a prova. É a prova real. E ali é o teu contato direto com o cliente. Sabe? O olho no olho. É a hora que o cliente fala assim, nossa, que troço bom. E para a turma de casa ter ideia, quando a Cris fala na cremosidade, é isso aqui, gente, que nós estamos falando. Isso. Isso aqui é a cremosidade do café caramelo, tá? Sem corante. Sem corante. Produtos faturais. Isso foi uma coisa muito forte agora para o FDA, inclusive. Porque o Estado Unido é disposto a preparar o café. Pode, claro. Eu estou aqui. Ô, aqui. Já fiz o charme. Já fiz o charme. Estava aqui esperando. Vocês de casa sabem, né? Se eu vier que não programa eu não experimentar, é como se eu tivesse valido de nada. É a mesma coisa. Né, Cris? É isso aí. Uma das coisas fundamentais para o nosso registro no FDA ter saído, da maneira que saiu, foi por não ter corantes. Os Estados Unidos, ele consome muito açúcar. Diferente do Brasil, que tem todo um trabalho que tem sido feito em cima do açúcar. Para reduzir, né? Nos Estados Unidos, até se tenta, mas eles gostam bem, ainda consomem muito açúcar. Mas o corante, para eles, é algo assim, muito sério. Então, tem feito um trabalho de bloquear produtos com essa parte química. Sim. Então, na época, quando a gente fez a... Começou o registro, isso é uma das coisas que eu falei, não, mas o nosso não tem. Então, eu posso ficar tranquilo que não tem. Ô, Cris, essa internacionalização do café caramelo, muda a marca, muda o nome? Não, eu consegui deixar tudo. Porque não tinha, né? Vai ficar café caramelo tanto em português, quanto a gente fez o coffee cream também. Então, a gente fez os dois, o mesmo brasão. Muito bom. Muito bom, né? É muito bom. É muito bom, gente. E agora a gente está fazendo da Fantástica Fábrica, porque o americano, ele tem muito essa questão da história. Ele gosta muito de histórias. Ele tem muito vínculo afetivo com produtos, com histórias. Então, agora a gente está fazendo a Fantástica Fábrica, para a gente carregar toda a nossa história, né? Pela marca Fantástica Fábrica, que hoje no Brasil já é registrada. Ô, Cris, por tudo que você passou como empreendedora, qual é a lição que fica aí? Acredite nos seus sonhos, coragem. O empreendedor, o caminho do empreendedor, ele é um caminho solo. Ele é um caminho solo. Ele pode ter companheiro, marido, mulher, filhos, pode ter sócios, mas o empreendedor mesmo é solo. Ele acorda e dorme. É ele, papai do céu. É a gente... É o mosquitinho que pica, né? Que a gente costuma dizer. É solo. E coragem. Quando dorme, dorme pensando... Não tem jeito, né? Tipo aquela brincadeira que tem lá na rede social. Ei, tá acordado? Tive uma ideia de negócio. O empreendedor é um caminho solo, é gente com papai do céu mesmo, né? Que é a nossa maior força. Mas a coragem, sabe assim? O que eu aprendi é que nós somos mais fortes do que achamos que somos. Eu sempre me considero uma pessoa forte, mas a pandemia, ela me trouxe muito mais forte. É isso que eu ia perguntar. Muito. Qual que é a lição que a pandemia deixou, né? A pandemia foi maravilhosa. Aí você fala, tá doida, Cristina? Você tá maluca? Eu tô falando pro negócio, tá? Tô falando pro negócio. O aprendizado que você teve. O aprendizado que eu tive. Foi muito. Eu não estaria no ponto que a gente tá hoje se não fosse a pandemia. Ô Cris, eu posso falar pra você que inclusive até na nossa profissão, a gente precisou se reinventar. Sim. A gente precisou gravar programa em casa. Com o celular. Como fazia isso. E você de casa entendeu o momento que a gente tava passando. Que ninguém ficou preocupado se o estúdio tava bonito, se a luz tava bonita. É isso aí. Todo mundo que acompanha a gente, que acompanhou durante a pandemia, viu lá que boa parte do programa eu gravei na minha casa. Botei minha árvore de Natal lá em um dos anos e gravei com a minha árvore de Natal. Olha, o meu primeiro franqueado de fábrica, eu treinei nele online, assim, liga o Meet aí, vamos fazer. Ele fala, é esse ponto que na batedeira tá bom, tá bom, tá ótimo, é esse mesmo. Porque nem que ele quisesse ou eu quisesse. Não dá pra pegar avião pra sair, pra viajar, sabe? Então assim, as pessoas se permitiram aceitar. Ficaram também mais flexíveis. Isso foi muito importante, eu acho, pra renovação de tudo. A reinvenção. A reinvenção. A reinvenção. Não tinha logística, não tinha como as cargas saírem. Meu produto é um produto perecível. Não tinha como. Então ali, eu já tinha essa ideia das fábricas. Mas foi ali que eu falei, agora eu vou botar em prática. Do jeito que a gente puder, vamos colocar. Então é o que eu tô falando. Nós não estaremos hoje no patamar que a gente tá, se não tivesse acontecido o que aconteceu ali com a gente. O mindset realmente financeiro, tudo que eu tive que mudar na rede também, foi fundamental pra o que tá acontecendo com a gente hoje. E você apostou, neste último ano, numa forma de negócio bem diferenciada, né? Que é buscar investidores. Foi. Investidores para o negócio, pra mover o negócio, né? Exatamente. Eu tinha muita restrição, né? A questão de sociedade, né? E acontece que quando eu sou uma startup, eu comecei no berço das startups aqui do estado. E aí, eu voltei nos meus estudos pra entender que não necessariamente eu precisava ter um sócio operando comigo. Poderia ser um sócio investidor. E aí eu falei, opa, pera lá. Fui estudar sobre isso. Montei uma forma de pessoas entrarem com aportes financeiros e se tornarem meus sócios. E aí, com isso, eu consegui o quê? Aportar valores, né? Pra fazer essa internacionalização. Porque hoje eu tô pagando tudo em dólar. São quantos investidores, Cris? São 30. São 30 investidores. Nós temos um grupo hoje com eles. Existem planilhas de acompanhamento e eles estão comigo ali full time. Tudo que acontece, eu posto no nosso grupo, eles irem tendo contato. E à medida que eu vou vendendo essas fábricas e essas distribuidoras agora lá fora, eles vão tendo parte. Então, são 30 sócios com 1%. Cada venda que eu fizer lá, eles têm a partezinha deles. Ótimo. Ótimo. Muito bacana. Muito legal. Eu posso falar com a minha filha, Catarina? Quero mais. Quero mais. Enquanto a gente não tá perguntando. Ô, Cris, isso tudo que aconteceu nesse último ano, 2023, acontecendo agora em 2024, tá seguindo o caderninho da Cris? Tá como planejado? Tá tudo direitinho? Tá. E tá. Olha, a pandemia, ela me fez, ela me obrigou, eu sempre fui de planejamento, eu sempre gostei de... Sim, eu tenho muita ideia, mas eu tenho dificuldade de botar no papel. E você sabe que, dois anos pra cá, eu passei a dar curso no planejamento estratégico, justamente pra quem? Empreendedores que... A gente aqui, ó. É. É cabeça. É. Só que quando a gente coloca no papel, meio que esvazia. Parece que você aperta um botão e... Hoje eu tava assistindo uma entrevista. E aí, veio a ideia. Eu falei, opa, eu tenho que guardar a ideia, aí eu anoto. Isso aí, tem que... Aí eu anoto. E aí é fácil depois, você vai abrir o 5W2H, né, a plataforma ali, cinco perguntinhas, e você começa a desdobrar aquela ideia. E tá assim, em 2012, o meu primeiro plano de negócio, Sebrae, apareceu lá, visão da empresa. Pros próximos dez anos, é muito difícil, né, a gente fazer isso, esse dever de escrever. Mas você acredita que eu escrevi, há dez anos atrás, eu escrevi no plano de negócio ser reconhecida mundialmente como a fantástica fábrica de café caramelo? Porque na época a minha consultora falou, tem que ser uma coisa grande, Cris. Você vai olhar praquilo e fala... Então, quando você faz essa pergunta, sim, entendeu? Porque quando eu olho lá atrás, já tava lá atrás essa ideia de querer. Você vê, a gente tá conversando com pessoa em Dubai, pessoa na Rússia. O meu foco inicial foi os Estados Unidos, porque o meu parceiro de gestão é muito forte lá. Então, eu queria aprender a internacionalizar por lá. E a partir dali, você vai pra qualquer lugar. Você conseguiu o mais difícil. Você conseguiu o mais difícil. A gente não começou pelo mais difícil. Você conseguiu o mais difícil. Tem o F2H. Porque, por exemplo, você poderia ter ido pra Argentina, você poderia ter ido pro Uruguai, você poderia ter ido pro lado mais difícil, porque ele vai me dar o know-how de todo lá, e pronto. Só pra você ter ideia, tem países que só por eu ter o FDA... Já aceita. Então, assim, eu quis começar por ali. E aí, agora é Rússia, Dubai, tem uma série de coisas. O plano é longo. A nossa meta é em três anos abrir 30 fábricas internacionais e 1.050 unidades distribuidoras em três anos. Então, agora é realmente olhar pra fora. O Brasil tá estruturado. Essas minhas sete fábricas são caras. Já fez o dever de casa por aqui. Hoje, as sete fábricas, elas são assim, sabe, são pedaços da crise. Tá acontecendo hoje no Rio um baita de um workshop, um treinamento com a rede franqueada. A rede franqueada é nossa, uma atriz, e a fábrica intermediando ali toda. Então, assim, é muito maravilhoso você poder ver o teu negócio perpetuar e multiplicar com outras pessoas que amam e também querem fazer crescer. Eu quero a crise sempre aqui no programa agora. Só me chamar. Eu acho que eu adorei as dicas de empreendedorismo. Adorei, adorei. Cris, queria que você deixasse uma dica pra quem tá em casa, tem uma ideia e quer empreender ou pensa em empreender. Então, o planejamento estratégico, o plano de negócio é a base. Não adianta só ficar com a ideia se a gente não coloca num papel ou um plano mais simples que seja, tá? Procurar instituições que, por exemplo, Sebrae. Sim. Tá? Aqui é... Oferece curso e capacitação. É tudo, sabe? Então, assim, tem muita coisa gratuita. É estudar, é buscar. Então, a dica da Cris é planejamento, buscar parceiros e também, gente, tem uma coisa assim, meio que nossa, assim, pessoa, ser humano, não só empresário, mas aqui, ó, a gente tem que fazer de surdo muitas vezes pra pessoas até às vezes da nossa própria família, da nossa própria... Porque como eu falei, empreender é um caminho solo. Então, eu acho que uma dica é essa, planejar, estudar e, ó, fecha um pouquinho o ouvido ali e segue-se. Eu falo assim, olha, se Deus colocou no seu coração esse projeto, se tá ali, tá quentinho, é seu, é seu. É seu. Cris, queria agradecer muito. Obrigada. Um bate-papo. Aqui, quando tiver um tempinho lá, passa aqui. Vem bater papo, dê um cafezinho. Isso aí. Né? Eu adoro. A gente se fala. Quem abriu, a gente se fala. Quem sabe, eu vou estar lá em Orlando. Isso aí. Quem sabe eu já faço a foto lá pra Cris e mando pra ela. É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo carinho e oportunidade. Que é isso. Quero você mais vezes aqui. E quero você pra toda a vida agora. Tá bom? Cris, obrigado. Eu é que agradeço. A gente vai pra um rápido intervalo. Vou tomar mais um cafezinho. E o Mundo Cooperativo volta aí já já. Depois da chuvarada que atingiu o Espírito Santo nas últimas semanas, a gente foi até a SEASA para ouvir os agricultores e saber sobre o preço dos alimentos. Parece resto de feira, mas não é. As hortaliças vendidas nas SEASA aqui do Espírito Santo estão assim, com baixa qualidade. O problema? O excesso de chuva que vem atingindo o Espírito Santo desde o ano passado. Desde novembro do ano passado, a gente vem passando por um grande número de chuva, não somente no nosso estado, mas em todo o país. E aqui no nosso estado, por ter chovido muito, tem atrapalhado a escoação das verduras, trazer do produtor até o SEASA para chegar ao consumidor. As hortaliças são folhagens delicadas e acabam se deteriorando com facilidade. Um exemplo é o alface. O alface, ele deteriora muito rápido. Vai na produção, o produtor tem todo aquele trabalho de manuseio, plantar, para ele chegar a um tamanho. Muita chuva, ele estraga. Ele não consegue se desenvolver. Quando é muito sol, queima a folhagem também. E quando não é a chuva, é o sol que castiga as plantações. As mudanças climáticas têm contribuído para isso. A questão desde o El Ninho e o sistema que está passando o nosso país, né? Isso aí atrapalhou muito, muita chuva, muita, muita, muita lama. Um exemplo, eu gostaria de citar o pessoal de Santa Maria, de Domingo Martins, que traz muita folhagem aqui para a distribuição no SEASA. Quando produz lá, tem uma grande quantidade produtiva, já está pronto para o consumo, para trazer, eles têm dificuldade nas estradas, em algum lugar onde passa, é muita chuva. Não problema nas estradas, mas para chegar aqui, porque é muita chuva e é um produto perecível, não pode tomar muita chuva também. Com a baixa oferta e da qualidade, os preços mais que dobraram para vários produtos. Quem sai prejudicado é o consumidor final. Qualidade, nós tínhamos um pé de alface, que normalmente é um pé de alface grande, né? E com essa questão de muita chuva, eles não conseguem chegar aqui, porque ele estraga muito. Então, um alface que era um tamanho comum, hoje é bem pequeno e chega no SEASA. Para chegar no supermercado, para chegar no consumidor, é muito pequeno, até mesmo pelo valor. Segundo alguns produtores, principalmente de Santa Maria de Getibá, que é um dos maiores centros de produção de hortaliças do Espírito Santo, alguns agricultores chegaram a perder mais de 50% de suas lavouras. O que compensa neste momento é o aumento no preço. Estes produtores confirmam. O produto vinha de grandão e agora está vindo bem pequenininho, né? É a chuva mesmo que está prejudicando. É a chuva. E agora esse sol quente ainda acaba com o resto. Agora compensa o preço de novo, né? Porque agora está mais caro e compensa o preço. Não adianta você no inverno chegar e ter um alface grandão e vender a 50 centavos. E agora você tem um pequenininho e vende a R$ 2. Então acaba compensando uma coisa ou outra. Seu Geraldo também perdeu mais de 50% da sua produção em Santa Maria. Chegou a diminuir a produção? Sim. Por isso aumentou o preço um pouquinho agora. Mas quando estava barato, aí nem começava de plantar mais. Agora sim, no céu tem que ficar assim o preço. Vamos ver. Se a chuva continuar assim, então vai ficar tudo mais caro ainda. Mas o diretor da SEASA afirma que apesar dos problemas, não há risco, por enquanto, de desabastecimento. Aqui no SEASA não está faltando produto. Isso diminuiu bastante, não estão conseguindo chegar aqui. Nós esperamos que com essa melhoria do tempo que deu agora, possa vir chegar mais produtos aqui no SEASA. Mas no momento, faltando, não está. E nem vai faltar. Esperamos que não venha a faltar também. E atenção, você cooperado do Cicobi. A gente tem uma dica. Já estão abertas as inscrições para o sexto edital de projetos sociais do Cicobi, que beneficia comunidades em todo o Espírito Santo. Para conversar um pouco sobre esse assunto, eu falo agora com a Sandra Martins, que é a Supervisora de Responsabilidade Social do Cicobi. Obrigado por aceitar a nossa entrevista. Queria te perguntar como que esse edital beneficia essas comunidades, como ele funciona. Obrigado por aceitar a nossa entrevista. Nós que agradecemos o convite. Bom, primeiro explicar que o Cicobi atua em vários eixos de atuação. E um deles é muito forte, que é o desenvolvimento territorial. Que é olhar o território onde o Cicobi está e conhecer as iniciativas que ali estão. Nós estamos presentes em praticamente todo o estado do Espírito Santo, também com agências no Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Então, é um território muito amplo. E conhecer essas instituições é muito importante através desse momento que a gente abre agora. Então, nós estamos no sexto edital, a nossa sexta edição de edital. E o edital, na verdade, ele visa conhecer essas iniciativas que estão acontecendo lá na comunidade. Para a gente poder apoiar, nos aproximarmos também das instituições, né? Porque a gente quer estar presente, quer conhecer. Então, é um momento que a gente também seleciona essas iniciativas para apoiar. Estamos na sexta edição e já apoiamos mais de 300 projetos, né? Desde a primeira edição. E é muito importante para o Cicobi entender as comunidades, conhecer essa realidade. E temos iniciativas belíssimas de geração de renda, de cultura, de projeto com criança, de projeto com idosos. Então, é um momento que nós, de fato, abrimos ali uma janela para que a comunidade nos encaminhe essas iniciativas e que o Cicobi possa estar junto e conhecer e apoiar. Sandra, mais que um patrocínio, é um projeto, um edital que quer dar transformação para essas comunidades, não é isso? Conta um pouco para a gente. É um pouquinho diferente de um patrocínio, né? Porque não é uma ação pontual. A gente está falando de uma iniciativa que vai durar pelo menos um ano. E o Cicobi está presente, acompanha, participa da vida daquele projeto. Então, é uma iniciativa que a gente vai apoiar. Ela começa agora, ela vai ser avaliada, ser aprovada. E começa agora no meio do ano e vai até o meio do ano que vem. Então, é uma iniciativa que vai trazer desenvolvimento para aquele público beneficiado. Se eu estou falando de uma instituição com criança, eu preciso pensar em alguma atividade com criança. Se eu estou falando com idosa, eu preciso pensar em atividade com idosa. Então, nós vamos desenvolver, oportunizar uma melhoria de qualidade de vida para aquele público que a instituição beneficia. Sandra, você falou de transformação. Então, vamos conhecer um pouquinho o depoimento de pessoas que tiveram a vida transformada por esses projetos sociais apoiados pelo Cicobi. Sou Adelson Vissosi, diretor da Escola Cope Educar de Venda Nova Imigrante. Gostaria muito de agradecer, nesse momento, a parceria que a escola vem desenvolvendo com o Cicobi desde o início de sua criação no ano 2000. O Cicobi tem patrocinado na Cope Educar diferentes projetos na área de energia solar, na área de investimento de tecnologia e também na área humana. Agora, nisso, com a possibilidade de investimento dos recursos de responsabilidade social dentro do projeto de educação especial da Cope Educar. Nesses 20 anos, a escola e o Cicobi criaram uma aliança de tal forma que aquilo que a escola faz enquanto cooperativa também consegue ver no Cicobi algo muito próximo, muito particular, fazendo com que os projetos da Escola Cope Educar possam crescer ainda mais. Este ano, no projeto de educação especial, fomos contemplados com recursos que visam promover uma educação inclusiva para todos os alunos atendidos pela Cope Educar. Obrigado, Cicobi, por essa parceria e que ela se transforme nos próximos anos numa grande aliança. A iniciativa do Cicobi em abrir esses editais externos para as instituições é de extrema importância. Eles pensam, sabe, nos mais vulneráveis, né? Eles pensam também nas instituições, sabe? As instituições podem sonhar com esse edital, né? Podem botar os sonhos em prática, né? Então, a importância para a gente, enquanto a PAI, é de extrema importância porque eles pensam realmente, né? No diferencial, no trazer o diferencial para as instituições. A gente, quando fez o projeto, né? Quando a gente sonhava com o projeto, a gente sonhava com uma brinquedoteca e a gente pôde ver que uma brinquedoteca vai muito mais além do que só brinquedos, né? Então, a gente pôde capacitar os profissionais e trazer o algo a mais para os profissionais para trazer o nosso atendimento com excelência. Eu acho que o que mais me impactou, assim, foi o cuidado, né? Eles têm um cuidado muito grande, né? Com o projeto, né? Não é aquela coisa mecânica, sabe? Que eles, por eles estarem aqui na nossa região, eles vêm, a gente manda o projeto e eles vêm até a nossa instituição antes, eles verificam se a instituição vai ter condições de dar continuidade no processo, no projeto depois, para que esse projeto não fique ali, né? Morto no cantinho. Não, que o projeto tenha continuidade, ele tenha condições de continuar depois do apoio. E um apoio também de uma forma ampla, né? Não só antes de vir conhecer, durante, né? Até na prestação de contas, eles tiveram esse cuidado com a gente, tirando dúvidas, né? E tudo mais que a gente teve, porque foi a primeira vez, né? Que a gente participou aqui na Pai Cachoeiro. Então, assim, a amplitude do cuidado é, assim, extraordinário. Então, eu quero agradecer extremamente, né? Os Cobre Cade Rochas, que esteve junto com a gente, né? Durante esse projeto, que como eu disse, ele está aqui. Ele esteve no começo, no meio e no fim do projeto, né? Ele veio para a inauguração e foi fantástico. E dizer, né? Para as pessoas que têm, né? Contas no Cicobi, que realmente o dinheiro delas vai para um lugar para fazer o social, né? Que é importante, né? Para nós aqui, enquanto a Pai. E para as pessoas com deficiência que a gente atende aqui, que é de 0 a 130 anos. Então, assim, é bem amplo o nosso atendimento. Então, esse projeto chega a muitas pessoas. Olá, boa tarde. Meu nome é Samara Alves. Eu sou presidente da Pai de UNA. Hoje, nós estamos aqui, né? Para assinar esse contrato, mais uma vez, com o Cicobi. Que há mais de 10 anos nos auxilia, né? Com esses projetos sociais na nossa entidade. Beneficiando quase 300 alunos, né? Lá na nossa cidade de UNA. E esses projetos são fundamentais, né? Essas parcerias. São pessoas que realmente entendem a nossa causa, nos apoiam. E isso é fundamental para a gente conseguir continuar fazendo um bom trabalho, né? Prestando um bom trabalho para os nossos alunos. E esse ano, a gente está investindo no nosso projeto Reabilitar-te. E esse projeto também vai ser muito importante na estimulação dos nossos alunos, no desenvolvimento deles. E a gente agradece muito essa parceria com o Cicobi. Esperamos que, por muito tempo, a gente consiga manter essa parceria. E agradecemos mesmo de coração essa parceria. Muito obrigada. Tá aí, legal, né, gente? Transformação importante na vida. Sandra, como que o Cicobi vê essas transformações? Como que ele se enxerga ajudando essas pessoas? Se vê como parte, né? Parte da comunidade. A partir do momento que nós estamos abertos a conhecer o que está acontecendo, estamos ali presentes e nos fazemos parte. Então, no ano que nós estamos completando 35 anos, nosso sexto edital, estamos esperando receber bastante propostas, do qual a gente possa realmente apoiar para contribuir com esse desenvolvimento. E, como eu disse, acompanhar. E aí, é muita atenção, porque existem critérios para isso, né? Nós estamos com o nosso site aberto, recebendo as propostas, que vai até o dia 30 de abril. Então, é o prazo que as instituições têm para entrar e se cadastrar. E, para se cadastrar, precisa ser uma instituição associada a Cicobi, ter se associado até o último dia do exercício anterior. O que é isso? Ter uma conta corrente com o Cicobi, né? Porque passaremos o recurso por essa conta. Ser uma associação sem fins lucrativos, estar adimplente com a cooperativa, com a documentação da instituição, porque são critérios importantes. E, principalmente, ter uma ideia bacana que converse com o nosso edital, que tem a ver com geração de renda, com criança, com idosos. São várias iniciativas, mas o foco tem que ser o beneficiário da instituição. Queremos realmente desenvolver e melhorar aquela comunidade ali através da instituição. Sandra, a gente viu nos depoimentos algumas iniciativas. Queria que você falasse quais iniciativas o Cicobi apoia, quem pode inscrever um projeto como esse? Então, como eu já expliquei um pouquinho, são as instituições sem fins lucrativos. Então, a gente tem vários exemplos. São pais, ONGs, instituições que trabalham com crianças, asilo. Tem muitas instituições que podem se inscrever. E a gente, realmente, tem os indicadores para acompanhar essa iniciativa, avaliar se, realmente, aquela solicitação que está sendo proposta ali vai melhorar a vida da comunidade. Então, assim, podem ser diversas iniciativas, desde que tenha, sim, no beneficiário direto da instituição. Como fazer a inscrição? Temos o site, as instituições podem entrar através do endereço cicobes.social.com.br. Lá vai ter o formulário de inscrição. Elas vão ter que cadastrar a iniciativa dela com os dados do documento, do projeto, nome, endereço, os dados do projeto padrão e nos enviar a documentação também que está sendo solicitada para que a gente avalie e, se assim contemplado, a gente vai fazer essa avaliação. Sandra, obrigado pela entrevista. Tá aí, gente, olha, as inscrições para o sexto edital de projetos sociais ficam abertas até o dia 30 de abril. Oportunidade para escrever aquele projeto social. Eu devolvo o estúdio aí com você. E uma cooperativa educacional de Linhares alcançou a nota máxima no Radar de Educação Empreendedora, um projeto do SEBRAE. Uma escola aqui de Linhares recebeu a pontuação máxima no Radar de Educação Empreendedora do SEBRAE. A escola, que se originou de um grupo de pais que unidos decidiram criar o modelo de educação que sonhavam para os seus filhos, hoje faz questão de passar esses ideais para a frente. A cooperativa, ela é uma escola empreendedora. Ela é resultado do empreendedorismo de pais, que há 30 anos quiseram organizar uma escola onde a educação fosse diferente. E na nossa visão, na nossa missão, nós temos lá que é preparar o jovem para atuar na sociedade que ele quer viver. Então, esse fruto que sai aqui da cooperativa, ele precisa ter noção de empreendedorismo, de ética, de cooperação. Então, por isso, no DNA da cooperativa está impregnado o empreendedorismo. E ao longo desses 30 anos, nós fomos trabalhando de diversas formas. A partir de 2022, nós colocamos o Cooper Jovem como disciplina, como na organização curricular, para os alunos, todos os alunos do sexto ao nono, serem oportunizados com o conteúdo de empreendedorismo. Além disso, nós colocamos também os jovens empreendedores, que é um projeto do SEBRAE, para trabalhar também o empreendedorismo. E nós trabalhamos, então, do primeiro ao quinto ano. E dessa forma, nós vamos colocando um conteúdo, colocando um repertório para esse aluno nosso, que, à medida que os anos vão passando, ele vai modificando. E ele pode, então, optar em participar do projeto Cooperativa Mirim. O radar, ele é uma ferramenta do SEBRAE, para ver o quanto nós temos uma educação empreendedora. Então, eles pegam os atores, a estrutura da escola, políticas públicas que acontecem aqui, recursos e cultura. Então, todos esses itens são avaliados. E a cooperativa, ela gabaritou em todos, porque nós temos todas essas condições para ser, para ter e oferecer uma educação empreendedora. O empreendedorismo faz parte da identidade da escola e, por isso, está principalmente presente dentro da sala de aula. O aluno aprende a teoria e, depois, pode colocar em prática seus conhecimentos no projeto Cooperativa Mirim. Os alunos são apresentados a um ambiente de cooperação e empreendedorismo desde o primeiro ano. Empreender se tornou matéria curricular. E, a partir do sexto ano, eles já podem optar por fazer parte do projeto da Cooperativa Mirim. Nós temos como patrocinador do projeto Cooperativa Mirim a OCB do Espírito Santo e o Cicobi, o Instituto Cicobi. E esse grupo, essa equipe gestora do projeto, se reúne e oferece ferramentas para o desenvolvimento desse aluno. Então, são fóruns, workshops, eles aprendem a fazer uma ata de reunião, eles aprendem a fazer uma assembleia geral, eles têm curso de oratória, de acordo com a necessidade que é levantada, então é oferecida extra para esses alunos que fazem parte da Cooperativa Mirim. Eles têm um professor coordenador, se reúnem toda semana, no caso aqui é numa sexta-feira, e esse professor coordenador, ele vai sentar e planejar junto à diretoria, junto aos cooperados, e nesse planejamento eles vão executar. Mas sempre tem um coordenador adulto, uma pessoa que dirige essas atividades. A Pietra sempre quis entrar para a Cooperativa, mas precisou esperar chegar no sexto ano para poder fazer parte. E hoje, com apenas 13 anos, ela já se tornou a presidente. Nossa, eu tinha muita vontade de entrar, ainda mais ter cargos assim, porque eu pensava, nossa, como que eu posso fazer para ajudar as pessoas para entenderem um pouquinho melhor sobre a Cooperativa Mirim, mesmo qualquer cargo que fosse, ou não, como eu posso ajudar eles a terem um maior conhecimento, as pessoas de fora também, conhecerem mais sobre o que é empreendedorismo da nossa idade, sobre como a gente pode ajudar por meio das ações solidárias que a gente também faz. E é isso, poder ajudar o próximo, principalmente, foi um dos maiores motivos que eu quis para ter. O lucro final acaba indo muito além do valor arrecadado. O que os alunos levam para a vida são os valores que os fazem conseguir atingir os seus objetivos. Você tem que ter amor àquilo que você vai fazer, mas você tem que pensar também o que você quer da sua vida. Então, isso aí vai dando uma visão maior para ele de futuro. Eu encontro com ex-alunos aqui, por exemplo, que tem 26 anos e já tem uma firma, porque ele trabalha para alguém, mas ele também é prestador de serviço. E onde ele aprendeu isso? Desde pequenininho aqui na Cooperativa, porque é um projeto que começa desde o primeiro ano. Por hoje é só. Eu espero que você tenha gostado do Mundo Cooperativo. Para rever o nosso programa é muito fácil, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí na tela. Você também pode nos acompanhar nas redes sociais da Record News Espírito Santo e também da TV Sim. Vem aí o programa em destaque com o Fábio Botassim e nós temos um novo encontro amanhã aqui na Record News Espírito Santo e também na TV Sim, hein? Até lá! Tchau! Mundo Cooperativo Oferecimento Cicobi Mais que uma escolha financeira A solução ideal para seu negócio E Sistema OCB Espírito Santo Conectando histórias